E aí galera do Cinepop, eu estou aqui com um vídeo especial de fim de ano, nosso gênero preferido é terror, você sabe, e o pessoal que acessa o Cinepop também, e eu estou com dois convidados ilustres aqui para debater um pouco sobre os filmes de terror 2017. O Getro, que é o mestre dos filmes de terror, Getro, você se apresenta aí. O mestre ficou em casa, não tem nada de mestre. É mestre, eu sou grande fã dele, tenho canal no YouTube, fala aí um pouco do seu canal. Eu sou conhecedor de filmes de terror, mas mestre, ainda quero chegar a mestre, é Stephen King, mestre é o Clive Barker, a gente chega lá um dia. Eu tenho um canal de terror no YouTube, acessem o nome Getro, é o nome do canal, então fica fácil de procurar na busca do YouTube. E eu estou aqui também com o Caio Muniz, que faz matérias incríveis para o telecine. E aí galera, prazerzaço estar aqui falando de filmes de terror, eu gosto muito também. A gente vai elegir agora, 2017 foi o ano do terror, então a gente vai começar com os seis melhores filmes de terror 2017. O sexto lugar é um filme que eu, particularmente, não gostei muito, o Getro gostou. Gostei bastante. Vamos ver, você gostou também. Gostei bastante. Que é Ao Cair da Noite. Eu gosto, eu gosto. Olha, eu gosto quando os filmes me surpreendem e saem do comum. Quem não vê muito filme de terror, ou não vai muito ao cinema, você está acostumado com aquele princípio, meio e fim. Ou quatro atos que vão te levar a uma conclusão. E eu acho que aquilo ali era, tipo, um dia a dia daquela família naquela situação que eles estavam vivendo, no mundo pós-apocalíptico, vivendo aquela situação da praga que ninguém sabia o que era. Você não tinha muita informação de fora. O que eu acho ótimo, né? É muito bom. É isso. Mas tem gente que precisa. Te coloca naquele meio. Nada contra. Talvez essa falta de outras informações. É, não, tem gente que precisa de muita coisa, né? Não é que eu gostei do filme. Eu não gostei da divulgação. Eu acho que eles vendem filme errado. O trailer passava um filme de terror, com cenas assustadoras. É um filme do pós-terror, que agora eles falam que é um terror moderno, que ele não assusta tanto. É mais um terror psicológico. Eu achei a ideia genial do filme, mas foi vendido como um filme cheio de cenas de terror. A cena que eles colocam no trailer, do cara vomitando preto, do pai de família, logo no começo do filme, não mais spoiler. Antes que você reclame. Tá no trailer, parece que a Maceia na Sustadora não explora logo no começo do filme. E depois o filme é um filme linear, assim, que não tem grande susto. É um terror psicológico. Não, mas é isso. Eu valorizo muito o filme que... Não precisa ter jumpscare, eu acho. É legal você ter num filme de terror, mas eu acho que já é um recurso que tá muito... Batido. Tá batido porque tá sendo feito muitas vezes. E você já tem... Todos os padrões de jumpscare já foram explorados 500 mil vezes. Você abriu um armário e saiu um gato preto. E agora é música. Quantas vezes, né? Agora estão usando a música, né? A música começa a ficar crescente. A hora que você vê que a música vai fazer... Você já vai se preparando pro surto. Já vai fazer assim, ó. Aí pro lugar você nem assusta mais. Exatamente. Você pegou um ponto interessante, que é essa questão do marketing. Parece que quem trabalhou marketing não assistiu o filme. Os cartazes também vendiam isso. Por que você não vai vender um trailer também que... Mas eu também entendo. Eu acho que é isso. O mercado, principalmente... O mercado brasileiro de filme de terror, ele chama esse tipo de coisa. As pessoas querem ver o jumpscare. Então é uma coisa que, em certo ponto, realmente decepciona. Você tá colocando por sua conta em risco, mas aí isso traz bilheteria. Mas como o filme, se você for avaliar, independente da expectativa que você tava, eu acho que o filme redondo. Eu acho que entrega os conflitos familiares ali naquele meio, a tensão. Eu acho que é o principal, Caio. É, esse é um negócio... Tem uma cena muito chocante nesse filme, que eu passei mal com a cena, que ainda não assistiu, assista logo perto do final. Que é uma cena que eu achei muito cruel, quando eles estão fugindo ali na floresta. Não vou falar, é claro. Mas foi uma cena muito chocante, perto do fim do filme. Eu gosto, eu gosto bem. Vamos agora pro quinto lugar, que é um terror que, na verdade, não é muito terror. É uma comédia de suspense, mas que eu achei genial. É de uma produtora que eu amo, que eu acho que tá inovando e renovando os filmes de terror. Que é A Morte e Dá Parabéns, da Blumhouse. Blumhouse tá dando um show. Eles são responsáveis por esse renascimento dos filmes de terror. Porque eles estão apostando em filmes de 5 milhões de dólares. Com ideias geniais, ao invés de apostar em franquia. Mas que são filmes que arrecadam, assim, 100, 200 milhões. Já deu muito louco pro estúdio e pra produtora. O que vocês acham de A Morte e Dá Parabéns? Eu amei o filme, cara. Essa proposta de você trazer o terror pra... Tipo, o feitiço do tempo. Porque é um filme que eu amava. Amo, né? Amo muito. Vejo e revijo. Muito legal. E esse filme, sim, se assume como trash. Esse... Eu não consegui ver também. Eu não consegui ver A Morte e Dá Parabéns. Eu acho que aí é o grande ponto dele, né? Mas eu tô louco pra ver. Tô louco pra ver. Eu não consegui ver. É muito... Quem assiste meus vídeos sabe que o meu filme preferiu. Ele tem o Coré Pânico. Eu amo a franquia Pânico. Ele tem um quê disso, né? Tem um quê. E eu amava os slasher movies. Eu cresci nos anos 90 assistindo. Eu sei que vocês eram no ano passado. Lenda Urbana. Eu assistia todos. E foi um subgênero que saiu de moda, né? Agora começou as Casas Amaldiçoadas. O fan footage. E não tinha mais. E era um gênero muito legal. Todo mundo lotava o cinema. Pra saber quem era o assassino no final. O que acontecia. A gente não leva a sério, né? É, porque era um terror, mas era um terror gostoso, assim. Porque dava susto e ao mesmo tempo divertia. E a morte da Parabéns, ele consegue pegar essa fórmula do pânico. Misturar com o feitiço do tempo. E meninas malvadas. Então ficou um filme de terror com suspense e comédia. Vale muito a pena. Nosso quinto lugar aí. Vamos pro nosso quarto lugar que eu também gostei muito. Que é Fragmentado. Que filme. Shyamalan voltou com tudo. O coitado, ele estourou em Hollywood com o sexto sentido. Depois ele deu uns perrengues ali. Porque todo mundo sempre esperava que ele ia dar um final genial pros filmes dele. E depois de Fim dos Tempos, o cara sumiu em Hollywood. Porque o pessoal detonou Fim dos Tempos. Aí ele fez um ensaio ali de Um Retorno com a Visita, que eu acho genial. Eu gosto, eu gosto. A virada da trama de A Visita é muito boa. Mas com o Fragmentado, ele deu um show. E quem rouba a cena pra mim não foi nem o James McAvoy, que é o vilão. Mas a Anya Taylor-Joy. Ela tá demais. Gente, ela tá demais. Aquela atriz vai longe. Vai longe. Ela tem novas mutantes agora. Ela tá roubando a cena em Hollywood. O que você achou de Fragmentado? Eu achei sensacional. É aquilo que eu falei antes. Eu gosto de filmes que me surpreendam. Por mais que você tente descobrir alguma coisa no trailer, quando você chegar lá, você tem novas surpresas. E esse é um plot twist atrás do outro, cara. Até chegar ao final. Nos últimos minutos, você ainda tem surpresa. Quando você pensa que já viu de tudo, o cara vai lá e pôr na tua cara. Ainda tem mais uma outra informação que ele deixa... Ele já tá fazendo a sequência. Já com o corpo fechado. Terminou já de gravar. Com o corpo fechado, você gostou, Caio? Cara, eu adorei. Eu adorei Fragmentado. Muita coisa. Eu acho que você coloca... Primeiro de tudo, que é um trabalho que se o James McAvoy não receber a indicação, eu largo de vez a academia. Porque é um filme de gênero, eu sei que tem dificuldade, mas o que ele faz ali é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi um ator fazer. Se você fechar o olho, você pensa que tem realmente vários atores. E eu acho muito legal que existe mesmo essa história do filme, da pessoa até um problema e ela realmente se transformar fisicamente. E ainda com um monstro como o James McAvoy, ainda Taylor Jovem consegue... Tá ali pau a pau. E é demais. Aquele olho dela, ela dá um show de atualização. E A Bruxa, aliás, que não é de 2017, mas se você não assistiu, assista. Foi o melhor de 2015. Foi o melhor de 2016, acho. Não, 2016, foi o melhor de 2016. E mais só um filme que dividiu a opinião. Muita gente ama, muita gente odeia, que esse negócio não é o que se quer. Eu acho que é um fenômeno no estilo Alcair da Noite, assim, que é um filme que é mais de atmosfera do que necessariamente... É, mesmo ali, o meu irmão, considera uma bruxa, o precoçudo, pós-terror. É, do pós-terror. E A Bruxa é um filme que eu gosto muito, ele não dá sustos, mas ele cria uma atmosfera tão pesada. Eu passei mal no cinema, olha que aparece aquela cabra, bode, sei lá, o Black Phillip. É, o Black Phillip. Cara, aquele bode me deu o pesadelo por muito tempo. A Nelson, o bode tá no Alcair da Noite também. É o mesmo bode. Sério? É, mesmo bode. É o bode da sorte, gente. Pensava que era do azar e da sorte, porque os dois filmes são muito bons. Em terceiro lugar, eu coloquei um filme que eu gostei muito, o Jethro não gostou tanto, que é a Annabelle 2. Cara, eu achei infinitamente melhor do que a Annabelle 1. Eu achei que eles conseguiram criar um universo com Invocação do Mal, com esse spin-off, um universo maior expandido de terror, coisa que a Universal tá tentando fazer com o Dark Universe de monstro. Não rolou, porque eu odiei a Mômia. E eu achei que é um filme que ele conseguiu assustar bastante. Ele consegue criar, mas ele tem esse problema, que a Warner tá usando esse edifício muito, que é assim, a música começa a levantar, começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar. A hora que a música chega lá no topo, corta a música e de repente vem o susto. Então eles já avisam pra você antes que você vai levar o susto. Antecipa muito, né? Isso estraga muito a experiência do nosso membro. O diretor, se eu não me engano, é um sueco, David Sandberg. É, porque às vezes quando os outros apagam. Maravilhoso também. Ele tem uma série de curtas na internet que são extremamente assustadoras e não usa esse recurso. Aí a gente fica sem saber onde é que começa a decisão dele como diretor e onde é que entra a influência do estúdio no corte final pra dizer não. Tem que ter a musiquinha, porque é isso que o público quer ver, então... Porque em Ítia coisa eles usam o mesmo artifício e eu não gosto desse artifício. E Annabelle 2, isso é muito assim. É, e Annabelle 2 tem a Lulu Wilson, que tinha feito o Ítia 2, ela dá um show também com aquele olho nela. Trabalhava na votação do Mal 2 também, né? Mas quem roubou cena é a outra garotinha, a Thalita Bateman, que vive a menininha com problema na perna, ela dá um show no filme, uma atuação adulta. Então, nosso terceiro lugar é Annabelle 2, tomara que eles continuem agora com a Freira e Invocação do Mal aí nessa pegada. Vida longa, vida longa. Vamos para o nosso segundo lugar, na verdade, gente, segundo lugar e primeiro lugar vai dar discussão aqui, porque foi um ano muito bom pro terror. Eu coloquei como segundo lugar Ítia Coisa. Eu vou te falar, na minha lista, eu imagino qual seja o primeiro então, eu também colocaria em segundo, mas ambos são incríveis, eu acho que Ítia Coisa é um filme fabuloso, tudo que ele constrói, ele consegue ser muito divertido. e utilizar a parte de alívio cômico pra te aliviar, pra depois ver o tiro da melhor forma possível. Acho primoroso, eu adoro os personagens, você consegue se envolver muito com cada um deles. Eu acho que como filme mesmo, independente de terror ou não, ele é um dos melhores filmes do ano, com certeza. e eu acho, é Bill Skysgård, né? Cara, esse moleque aí também, o que que é isso, cara? Inacreditável. E olha que eu gostava muito do filme mais dos anos 90 do Tim Curry, mas ele conseguiu... Não, é outra coisa, ele leva pra outro nível. É, sim, sim, sim. Ambos assustadores, o outro lá em Big Little Life também é assustador. Mas é, você vê ali, eu acho, eu gosto muito da primeira cena do filme, que é a do Bueiro, que você consegue ver de fato a atuação dele, você, ele vai conversando com a criança e você vai vendo que ele tá ficando inquieto. Porque ele não aguenta mais ficar naquela enrolação, ele começa a babar. Mas, cara, aquilo ali você fica... Cara, meu Deus do céu, que ser incrível. Que ser incrível, aquilo ali não tem, não tem computação gráfica, é atuação e maquiagem. Mas o filme me ganhou nesses cinco minutos. Totalmente, totalmente. Eu gostei muito, mas eu acho que não é um terror, é um drama, é um filme de personagem. Eu acho que a única cena assustadora mesmo é a do Bueiro, mas ele é muito mais um drama psicológico. Não acho, não concordo. Eu tenho várias cenas que eu dei uma... Eu fiquei cagadíssimo, várias cenas, várias cenas. Que tem medo de palhaço, realmente vai ser um tipo... Eu lembro de dar um gritinho. É verdade, eu tenho, eu tenho. Eu lembro de dar um gritinho no cinema, na cena do banheiro, que a menina tá no banheiro assim. Ela vira, aí eu... No meio da sala do cinema. E aquela do projetor, você também não gritou naquela do projetor? Sim, óbvio. Parece um... Nossa! Pelo amor de Deus, não é só do Bueiro. Não é só do Bueiro. Ele tá dançando no inferno, que tem um palco, palhaço dançando... Nossa Senhora! Ele tá dançando louco a meio. Aquela coisa de girar... Vamos pro primeiro lugar, não consigo. Eu acho que assim, é um filme de personagem. Eu me apaixonei por todas as crianças. Cada um tem um estereótipo muito grande assim. Cada um tem uma empatia com o público muito grande. E as crianças roubaram a cena. A garotinha. Eu achei sensacional. E eu acho mais legal que o palhaço não é o vilão do filme. Cada um tem seus próprios vilões. A menina tem o pai que abusa sexualmente dela. Fica meio assim. O outro tem problema porque ele é negro. Só fica... Tá entregando muito do filme. Cada um tem os próprios demônios. Mas sim. Agora não é mais spoiler. Todo mundo já deve ter... Não, 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 não. Pelo amor de Deus. É desse ano. Não vou falar mais. Mas eu achei muito bom o filme. Excelente, excelente. Eles foram muito felizes no cast. A escolha de elenco porque... Perfeito, perfeito. Não tem esse que tá melhor. Tá todo mundo ali trabalhando muito bem. Tô louco. Muito louco. Demais, demais. Muito louco. E pra encerrar a nossa lista. Em primeiro lugar, a gente tem Corra. Meu, Jordan Peele arrasou. Que filme sensacional. Melhor filme do ano. Tava entre Eat a Coisa e Corra. Mas Corra conseguiu me deixar. Eu gosto de filmes que fazem eu ficar com sentimento depois. E depois eu fiquei encanado com aquela história que eu achei muito forte, muito pesada. E pra mim é a escolha aí do melhor filme de terror de 2017, apesar de não ser terror. É terror porque você sendo preto é uma parada que tá muito presente no seu dia a dia. E a forma como ele trabalha essas coisas, sacou? Os conflitos raciais. Eu vi uma entrevista com o Jordan Peele que ele fala que o Corra é um social thriller. Porque ele coloca ali os Estados Unidos pós-Obama. Porque depois que Obama virou presidente entrou no discurso de muita gente que... Que... Ah, o racismo agora acabou. Não tem assim mais coisa. Isso é coisa do passado. A gente tem o presidente negro e tal. É um racismo velado. É, e aí você trabalha todas essas situações individualmente e estão no dia a dia de qualquer pessoa que passa por essas coisas. Então, você encaixar isso no roteiro do filme, como ele encaixa, é uma coisa esplêndida. Assim, foi pra mim devastador esse filme. Assim, foi incrível. Mexe com a gente, né? Demais. Ele tem momentos cômicos, ele tem momentos... E o legal é isso. O... O cara que tá ali dentro daquela situação, em nenhum momento ele é colocado como um filme de terror coloca de ser um personagem tolo. Ele tá todo... O tempo... Ele que tá o tempo todo ciente do que tá acontecendo. O personagem é extremamente inteligente. Ele tá o tempo todo ciente. Ele já tá pescando que porra é essa aqui e tal. E é demais. Ele não trata o público feito idiota. Não. Quando você deduz determinadas coisas que aconteceram, é o mesmo momento em que o personagem também deduz. Sim. E o final... É incrível. É incrível. Não revela, não revela. Mas assim... Vamos revelar. É 100%, 100%. Mas é um filme que veste muito com a gente e o Daniel... Daniel Calui. Calui. Gente, que atuação. A cena que ele tá assim, o sofá que tá no trailer... Oscar, Oscar, por favor. Oscar, cara. Todos os Oscars do mundo pra esse filme, por favor. Porque é o melhor filme do ano pra mim. Enterrou ou não, o melhor filme do ano é Curra. Eu acho que não precisa encaixar ele nessa categoria. É, tô ali. Tá no meu top 3 ali de melhores de 2017. Gente, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência. Tô empolgado, tô empolgado. Queria agradecer ao Caio. O prazer foi tudo meu. Obrigado. E espero que a gente possa gravar mais vídeos juntos aí. Vamos nessa. Proximo é pop. E até a próxima. Obrigado, galera. Valeu.